Hoje eu e o Sérgio Márcio estamos aqui no Aeroporto Internacional de Goiânia, direto aqui do pátio, onde acontece o embarque e desembarque dos passageiros. Vocês estão vendo a estrutura, as imagens que o Sérginho está mostrando para a gente. E a gente vai entender os bastidores desse serviço. Eu já estou surpresa com o que eu já aprendi e descobri com o pessoal aqui da comunicação, o pessoal que trabalha aqui no aeroporto, viu gente? Vocês estão vendo o pessoal que também está de escolete ali, cada um tem uma responsabilidade. Mas tem uma das funções que a gente não sabe, muita gente não sabe na verdade, alguns sabem, mas que é uma das principais aqui para manter esse pátio aqui, essas pistas organizadas e também para cuidar da segurança de quem vai e quem chega aqui no aeroporto de Goiânia. Por isso eu vou te convidar para me acompanhar. Vamos passar por aqui, no meio dos veículos, o pessoal do aeroporto de Goiânia. Para a gente conhecer uma das principais funções do aeroporto. Aqui ó, fiscal de pátio. É isso mesmo. Essas pessoas são pelo menos 17 profissionais que trabalham aqui no aeroporto internacional de Goiânia, que são responsáveis por organizar essa chegada e a saída desses voos. Vem comigo que a gente vai conhecer um desses profissionais a partir de agora. Tem muita história para contar para a gente e muitos detalhes desse serviço delicado. Vem só. Estou aqui na sala, fiquei sabendo que o nosso personagem de hoje, que é um desses fiscais de pátio, ele chama Samuel. Uma figura interessante que está aqui registrando alguns dados do serviço dele, que é só, nem se posso dizer se é 5%, porque é tanto serviço que ele faz que eu já até perdi as contas. Samuel, me conta o que você está fazendo agora, nesse exato momento. Estou finalizando a inspeção que a gente iniciou hoje pela manhã, que é a primeira inspeção do dia. A gente faz ela entre as 7 e meia e até finalizar, depende do tráfego de aeronave. Hoje, até o momento, quantas aeronaves vocês já atenderam aqui nesse pátio? Cara, até agora já foram umas 6 a 7 aeronaves já. E daqui uns minutinhos já está chegando mais gente, né? Chega mais, aqui é gente pra caramba chegando. Só pra você de casa entender, gente, é um trabalho duro que esse pessoal daqui, são pelo menos 12 horas, é uma jornada de 12 horas de serviço, que eles começam a partir das 7 horas da manhã, tem dois turnos, né? Tem o pessoal que começa às 7 da manhã, tem outra turma que começa às 7 da noite. E aí ele está aqui fazendo esse serviço aqui burocrático, podemos dizer assim. Mas, só pra você ter ideia dessa função, sabe aquele pessoal que fica sinalizando no meio da pista? Ele é um dos responsáveis por fazer isso aqui. Samuel, há quanto tempo nessa profissão já? Como fiscal já eu entrei em junho do ano atrasado, um ano e meio mais ou menos já que eu estou aqui. Como é que você descobriu isso? Sempre gostou dessa área? Rapaz, eu meio que caí de paraquedas aqui, cara. Eu entrei primeiro na Insolo, esses meninos que trabalham com carga e descarga de aeronave. Aí apareceu a oportunidade, né? Que a CCR ia entrar e fiz o processo seletivo, foi dando certo e é muito top, cara. Quando eu entrei na outra empresa, o rapaz me falou, quando o bichinho da aviação te picar, você fica viciado e fica mesmo. Realmente, você fica fascinado com as aeronaves, com a rotina, com o dia a dia. Vou deixar o Samuel terminar de fazer o serviço dele aqui, porque daqui a pouco ele vai com a gente para a pista, né? Que a gente tem que seguir o profissional. A gente está aqui para acompanhar e mostrar essa rotina dele e também de outras pessoas que dão um duro danado, gente. Para manter a sua segurança e a minha quando a gente vai viajar. Na área comercial de voo, são 12 vagas para os aviões pousarem, chamadas de posições. E parte do trabalho dos fiscais de pistas e pátios acontece aqui. A gente acompanha agora o serviço que o Samuel faz, mas não é só esse serviço. Vou pedir para ele chegar aqui na frente, porque eu tenho um limite aqui de faixa para respeitar. Samuel, essa sinalização que você faz é para o pessoal, para os pilotos que estão descendo e para quem vai subir, como é que funciona isso aqui primeiro? Essa sinalização é para a aeronave. É para a gente parar a aeronave no local correto para acoplar o finger ou na área remota. Aí essa sinalização é para isso. E aí, na função sua de fiscal de pátios e pistas, não é só isso que vocês fazem. O que mais que um fiscal faz? Isso aqui é a parte mais fácil. A gente faz tudo que é voltado à segurança, tudo que está relacionado a essa operação, a gente é responsável. A gente tem que observar se o colega que trabalha com carga e descarga de aeronave está fazendo direito, se o mecânico está fazendo de forma segura. E a gente tem que estar observando toda a movimentação aqui no pátio. A gente faz inspeção em pista, as obrigatórias e quando necessário, o piloto identifica algum FOD, acontece algum bird strike, qualquer coisa, lâmina d'água, qualquer coisa que esteja relacionada a... que pode tirar o padrão da aviação, a gente tem que fazer essa inspeção. Inclusive, esse FOD, traduzindo para o português, são objetos estranhos que vocês encontram na pista, onde o pessoal acontece esse embarque e desembarque dos passageiros. E que material é esse que costuma, às vezes, cair e para que ele serve na segurança da operação? É, sim, na maioria é lacre, né, zíper das bagagens que o procedimento, às vezes, cai. E a gente evita não deixar para não ter alguma avaria na aeronave, né, porque a aeronave, quando ela chega, o motor está ligado, pode sugar, acontecer algum problema no motor da aeronave. E não só aqui, não é só aqui no pátio, na pista também, quando acontece algum FO, saco, saco plástico, alguma peça de aeronave que solta, que acontece, de vez em quando, a gente tem que estar lá para recolher. E aí tem uma diferença aqui, né, a gente está aqui no pátio, né, que é essa parte aqui, e naquela parte ali que a gente pode dizer ali que está mais escurinha, que tem um asfalto, ali é a pista, é a diferença? Aqui em Goiânia, aqui a gente tem uma particularidade, a partir daqui ainda continua pátio. Normalmente, a partir da headline, que ali tem uma faixa vermelha, a partir dessa headline já seria táxi. Aqui em Goiânia a gente tem essa particularidade de ser pátio também. Ali táxi seria aquilo, e a partir da posição 1 no 9 também, começa a lima, que aí já é táxi-way. A pista é só lá na frente, só depois da Juliette. E aí tem diferença das aeronaves, são modelos diferentes, tamanhos diferentes, como é que é feito esse serviço quando vocês vão receber esses passageiros? Por exemplo, a gente está vendo aqui que tem a escada, né, que vocês têm que colocar direitinho lá na porta. Como é que funciona todo esse preparo para poder receber e também para poder esses passageiros embarcarem em segurança? É, sim. Cada modelo de aeronave a gente tem as posições corretas de parar ali no finger, né, para poder acoplar o nível de segurança da headline para as aeronaves que vão passar atrás. E a questão do desembarque do passageiro quando vai pelo finger, não interfere muito o modelo da aeronave, só a altura do finger mesmo e é isso. Vocês estão vendo, né, gente? Aí ele fala assim, só isso, só isso, mas é um tanto de trem que até a gente fica perdido. E aí para vocês verem a imensidão do trabalho dele e de outros profissionais que estão aqui trabalhando no Aeroporto Internacional de Goiânia, a todo momento aqui, ó, não para, todo mundo conversando, ele falando, né, porque daqui a pouco chegam novos voos, né, e a gente acompanha todo aqui, ó, o trabalho do pessoal ali também das companhias que estão preparando as aeronaves ali, a gente percebe ali, ó, que está saindo já a escada, né, o finger, como eles dizem, e aí vai tirar, desacoplar da aeronave para que esse voo possa seguir viagem e levar em maior segurança esses passageiros, né. O Samuel fiscaliza toda a operação das equipes que fazem o embarque e desembarque dos passageiros, carga e descarga de malas, reabastecimento de combustível e todo o serviço de manutenção da aeronave. E qualquer imprevisto, ele comunica às companhias aéreas. A gente se sente mais reconhecido, né, a gente se sente muito importante aqui por estar responsável pelo embarque de tanta gente aí que passa pelo nosso aeroporto de Goiânia e saber que a gente consegue manter esses níveis aceitáveis de segurança aí da aviação. Tá certo, então, prazer em conhecer Samuel, vou deixar o Samuel trabalhar porque está chegando mais avião aqui no aeroporto de Goiânia.